Oh, glória a Deus! Vamos adorar o Senhor! Antes que a luz do templo se apague Antes que ninguém queira mais ouvir Tua voz Fala comigo, Deus Chama meu nome Antes que prostituam o Teu templo, Deus E tirem as doutoras do sacrifício Fala comigo, Deus Chama meu nome Fala comigo E se eu não entender, insista Fala comigo Chama meu nome mais uma vez De mim não desista Fala comigo Pois estou aqui e quero ser Usado É melhor É melhor ser um menino Que Te ouve É melhor ser um menino Que Te obedece De quem é um sacerdote Rejeitado Aleluia Senhor Fala comigo Fala com essa pessoa Para ouvir essa canção agora E antes que Deus E antes que a lâmpada do Senhor se apague Que possamos ouvir a Tua voz Que Deus Que Deus possa receber a Tua voz Aleluia Antes que a Tua voz Antes que a Tua voz Chama meu nome Chama meu nome Chama meu nome Antes que a água Seja levada a Deus E prostituam todos os seus altares Fala comigo, Deus Fala comigo, Pai Fala com essa pessoa Deus Chama meu nome Declare Diga, fala comigo Fala comigo E se eu não entender Insista Fala comigo Chama meu nome mais uma vez De mim não desista Não desista Fala comigo Pois estou aqui Quero ser Pulsado É melhor ser um menino Que te obedece De que um sacerdote Antes Que eu troque um culto por um show Antes que eu vira artista em vez de profeta Fala comigo, Deus Fala comigo, Deus Aleluia Fala comigo, Senhor Chama meu nome Antes que o anormal Seja normal Seja normal